Agora, olha aqui, João. Quem planejou esse roubo? Eu queria fazer um arrastão, né? Como? Eu queria dinheiro a nós. Tu queria dinheiro? É. Tá liso? Tô liso e com uma bala na bunda. Pera aí, fala alto. Tu tá liso o quê? Uma bala na bunda. Uma bala na bunda? É. Que bala é essa? De 8 a de 40 nos teus pés. Como? De 8 eu acho. De 8. Tu tava... Tava roubando. Tava roubando. E aí tu ganhou de presente... Uma bala na bunda. Uma bala na bunda. Uma bala. Quantos assaltos tu fez hoje? Só 3. Quantos? 3. 3? A moto foi roubada. E a moto é roubada? É roubada, mas não foi nós que roubamos ela. Quem foi? Os caras pra ir, mano. Só pegamos a moto, mano. Tu pegou de quem essa moto? O molequinho foi deixá-la lá na ponta. Pra fazer a viração. Foi. A moto era pra praticar roubada na cidade. É. E tu praticou 3 roubos só na manhã de hoje? Rua. Onde foi esses roubos? Pra rua. Que bairro? Não sei. Não sei os bairros. Não sei direito de bairro. Muca. Muca. Beirol. Beirol. O que mais? Congóis. Congóis. Bolitizal. Bolitizal. O que foi que deu errado, rapaz? Errado é que nós se batemos de frente com um PC, hein? Bateu de frente com uma viatura do primeiro batalhão. Foi. Aí os homens foram pra cima? Foi. Derrubaram nós da moto. Aí vocês caíram da moto? Cabeça num negócio de cimento. Aí você se feriu, aí foi e se bateu lá naquele canteiro central lá? Foi. E resolveram entrar no restaurante? Pra fazer as pessoas reverem? Foi ele que correu lá pra moto. A arma. O menino que tava com a arma, ele correu, eu corri atrás dele. De quem é essa arma? Ela estive lá. Como que vocês conseguiram essa arma? Não sei, ele que tava com a arma. Vocês resolveram se entregar pra polícia, né? Depois de muita conversa. Resolveram se entregar. Eu não estava de ficar cedo. Tu tem quantos anos? Dezoito. Quantas passagens pela polícia? Duas com essa. Duas com essa? Cadê o senhor?